Ave Maria, tinha que ser de orelha Mas se é brisa que ela quer, é brisa que ela vai ter Eu vou dar corda pra ela, pra ver qual resumo vai ser Mas se é no doze do single, eu vou encostar só pra ver Ela com bala no copo, oferece pra eu beber Mas se é brisa que ela quer, hoje eu vou patrocinar Marola, 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 Marola Ave Maria, tinha que ser de orelha Oi, mas se é brisa que ela quer, é brisa que ela vai ter Eu vou dar corda pra ela, pra ver qual resumo vai ser Mas se é no doze do single, eu vou encostar só pra ver Ela com bala no copo, oferece pra eu beber Mas se é brisa que ela quer, hoje eu vou patrocinar Marola, 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 Marola Marola Oi! Ave Maria, tinha que ser de orelha Marola, 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 Marola